Minuto Sustentabilidade está em uma das cidades mais lindas do mundo, diante de uma das sete maravilhas do mundo, o Cristo Redentor, para pedir o seu cuidado por essa cidade abençoada e maravilhosa, Rio de Janeiro. Faça a sua parte, vamos ajudar a manter nossa cidade limpa, recolha o lixo quando for à praia, cuide da sua água parada no seu quintal, vamos ajudar a erradicar a zika, a dengue, o chikungunya. Minuto Sustentabilidade, a sustentabilidade em um minuto e você pode salvar uma vida inteira. Com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.